É a maior honraria que pode ser recebida por um policial ambiental no Paraná. A medalha de mérito ambiental foi concedida a quatro sargentos. O casal Fábio e Emanuele, o sargento Sidney e o sargento Yunis da Marinha. Eles foram agraciados em uma solenidade realizada na sede da Polícia Ambiental de Morama. A medalha de mérito é conferida a oficiais como forma de recompensa pelos relevantes serviços prestados ao meio ambiente. Quem fez o pronunciamento oficial foi o Tenente-Coronel Jean Rafael Puchetti, subcomandante do Batalhão da Polícia Ambiental do Paraná. Puchetti assume o comando da corporação no início de janeiro de 2021. O futuro comandante visita ainda hoje a base vigia do Projeto Horus, situada em Querência do Norte. Ele ressalta que uma parceria com o governo federal facilitará na ampliação do programa de combate ao crime na região de fronteira. Nós verificarmos em loco alguns projetos que estão já em andamento. Um deles é o Projeto Horus, que está sob o guarda-chuva do Projeto Vigia do governo federal, que é o projeto de trabalho integrado entre o Batalhão Ambiental do Estado do Paraná com o Batalhão Ambiental do Mato Grosso do Sul. Então nós viemos, vamos até a base de Crença do Norte e queremos conhecer esse trabalho integrado, ver como está o andamento. E nós temos algumas ações de ampliação. O objetivo é nós aumentarmos a integração, os meios logísticos e de pessoal para que possamos trabalhar com mais firmeza no combate à criminalidade nas áreas fronteiriças. Esse é o objetivo de estar aqui no dia de hoje. O objetivo de estar aqui no dia de hoje.